Fala galera, Daniel, Relógio E do Salvador, Bahia. O serviço de hoje é o Citizen, é um relógio bem antigo, C050. Eu vou dar um grau nesse relógio, vou fazer revisão na máquina, vedação, dar polimento, trocar o decálculo que fica no bezel, deixar esse relógio novo. É o segundo relógio que o mesmo cliente envia para cá, para o Salvador, São Paulo, para o Salvador. Fica no vídeo aí, dá aquele like, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá aquela força e vamos para mais um vídeo. Esse é o Citizen C050, está com a pulseira quebrada, o decalque do bezel, a parte preta, numeral, está já bem arranhada, o relógio está parado, fazer uma limpeza geral na máquina, trocar o vidro também, polir a caixa toda, colocar a pulseira, e deixar esse relógio aí, com aparência de novo. Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, que é Daniel Relogioeiro de Salvador, Bahia. Tirando aqui, o aro fixador da máquina, e essa é a máquina C050, que vai ser feito de serviço aí, a revisão na máquina. Deixa aquele like maneiro no vídeo, deixa um comentário também, se você gostou do vídeo, deixa também novas ideias aí, para novos vídeos. Já removi a máquina, tirar os ponteiros, tem que ter muito cuidado, porque debaixo é o display, e se forçar, acaba quebrando o display. Então vou trocar esse vidro, já desmontei aqui, completamente, a parte da caixa, tirei o decalque, a pulseira, desmontei todo, para dar o polimento, porque o polimento, tem que ser assim, desmontar tudo para polir, depois, vim fazendo a revisão das vedações, substituindo as guarnições, e montar o relógio. Então aí está a máquina, trabalhar agora na máquina, já removi os ponteiros, agora estou só tirando do lugar, tem que ter muito cuidado para não quebrar o display, que fica de baixo, e agora desmontar a máquina, tirar primeiro o display também, para trabalhar na máquina, ele tem essa trava, esse aro que fixa o display, junto ao circuito, para fazer o contato, então destravando, aqui já posso remover o display, para começar a desmontar a máquina. Então agora já posso remover o display, esse é o display, uma peça rara também, que é difícil de achar com o relógio antigo, tirando aqui as borrachas que fazem o contato do display, para o circuito, para passar as informações. E aí começar desmontando a parte de cima, tirando os dois parafusos, e tirar a roda Canon, e passo para o outro lado, para desmontar, que tem mais peças na parte que pega a bateria, tirando aqui a primeira platina de cima, em cima tem poucas peças, só a roda Canon mesmo, tirando agora, agora desmontar a parte de baixo. Esse é o parafuso que segura a abrida positiva, essa arte que sustenta a bateria, então a bateria 395 a referência, e continuar aqui desmontando a máquina. Deixe aquele like maneiro, Daniel Relogioiro de Salvador, Bahia, e não deixe de se inscrever no canal, dá uma força, compartilhe aí com seus amigos e familiares, para o crescimento do nosso canal. Essas travas laterais, é o que segura a platina, além dos parafusos. Então essas máquinas Citizen, trabalha bastante assim com essas travas na lateral. Essa é a platina, Esse plástico aí é tão somente para insolar, para não fazer contato, o circuito aí e fechar curto. Aí o circuito C050, é um relógio já bem antigo, está bem conservada a máquina, e são assim umas máquinas muito boas, muito boas mesmo. Aí depois de fazer o serviço, funciona por muitos anos. Então essa máquina é uma máquina simples, não tem muitas peças, aí você vai ter essas três engrenagens aí. Porém, muito boa, esse modelo de máquina aí, todas as máquinas da Citizen, segue a mesma linha aí do Skydive, a T205, mesmo material, 6M12, que é a mesma bobina, algumas engrenagens também são as mesmas, e são as máquinas mais antigas, que tem uma qualidade absurda. Terminando de tirar as engrenagens, que são essas, essa pega o ponteiro de segundo, tirar a bobina agora, desmontar tudo, lavar, depois colocar na máquina para lavar de novo, e depois montar essa máquina aí, para a gente ver o resultado. Já finalizando aqui a desmontagem, é só fazer a separação da parte do analógico digital, separando agora, e agora está tudo desmontado aí, na mesa, a máquina toda desmontada, não tem assim muitas peças, uma máquina simples, porém muito boa. Fazer a lavagem completa agora, e retomar para fazer a montagem. Já fiz a lavagem, na máquina também, agora é colocar tudo na mesa, e começar a montar o relógio. Já está tudo pronto aí, para começar a montagem. Agora eu vou começar a montar a máquina, começar pelo compartimento do analógico, já lubrifiquei todos os pontos, e começando a colocar as primeiras engrenagens. Agora eu vou acoplar, fazer a junção aí, de uma com a outra, e continuar montando pela parte da tirete, primeiro, e depois colocar o restante das engrenagens que faltam. agora eu vou colocar a roda de minuteria. Terminar aqui, de montar a parte da tirete, essa é a bobina, agora eu vou colocar mais uma platina plástica, e por fim, as três engrenagens. Colocando a platina das engrenagens, colocar os parafusos, e finalizo aí o compartimento do analógico. essa é a abrida negativa da pilha, que faz o contato com a pilha, e faz o contato com o circuito. Esse é o circuito, C050, colocar ele agora no lugar. colocar de volta ali aquele plástico para isolar, vai proteger o circuito, impedir que feche o curto com essas partes douradas, que faz, pode fazer um contato com o circuito e fechar. Agora, sim, colocar a última platina, que pega por cima, e parafusar. finalizando aí com os parafusos, esse é o último, agora colocar uma bateria por referência 395, e colocar a abrida positiva, tipo uma ponte que vai segurar a bateria no lugar. colocar a coroa agora, e fazer o teste para ver se está segurando a tígita, perfeito. Agora, ver se vai funcionar com o ponteiro. E aí, está a máquina funcionando. continuar, então, a montagem da parte de cima, que é poucas peças, só a roda canon e uma platina. Colocar ela num lugar, colocar a pylon e a platina, e colocar os dois parafusos e parafusar. E agora, colocar o contato que pega no display, essas borrachinhas são duas, ela vai pegar embaixo no circuito, e quando colocar o display em cima, vai passar as informações do circuito para o display. Agora, colocar o display, ver se está tudo acendendo também perfeitamente. E o que vai pressionar para baixo é essa base plástica que pega em cima e trava por trás ali no circuito. Então, agora, cravejar direitinho e travar. Até então, não aparece nada. Começa a apertar, já começa a aparecer as numerações do display. fechar tudo direitinho aqui, cravejar e aí já começa a aparecer os numerais do display. A máquina já está toda fechada, falta colocar apenas ali a mola do alarme. Essa é a máquina C050, finalizada. e aí, agora é só colocar os ponteiros. Os ponteiros e a mola que falta colocar, a mola do alarme. Agora, a gente está com os ponteiros no lugar, o display está perfeito, a máquina está intacta, funcionando tudo, o analógico e digital. agora é trabalhar na parte da caixa para finalizar o serviço. Deixa aquele like maneiro, Daniel Relogioeiro de Salvador, Bahia. Então, agora vamos para a parte da caixa. A gente está tudo desmontado após o polimento. Está aí o vidro, um milímetro e meio para colocar, as peças velhas aí, o decalque, esse é o decalque, pega ali no bezel, então, colocar o vidro, primeiro vem esse aro interno, depois, o aro de vedação do vidro, colocar o vidro, colocar o bezel no lugar, com o decalque, tudo certo, colocar a pulseira, fazer o trabalho aí de vedação também, dos impulsores, revisar toda a parte da caixa e concluir o serviço. Aí são os botões, dos impulsores, colocar tudo no lugar, já foi revisado as vedações, ali são as travas dos botões. Então aí foi feito o polimento, geral na caixa, poli tudo, o relógio vai ficar a zero, muito novo, depois de concluído. Aqui já está com o vidro no lugar, já coloquei ali o aro interno e o vidro é um milímetro e meio, os botões também, os botões também já estão tudo no lugar, reparado. Aí está a caixa já quase concluída, a máquina já está pronta lá funcionando. Agora eu vou colocar a máquina na caixa e o vídeo e o vídeo vai chegando ao final. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá aquela força para o relógioeiro aqui, Daniel Relógioeiro de Salvador, Bahia. Colocando agora a mola do alarme e agora só resta fechar o fundo e aí está aí, o relógio está diferente, com outro aspecto, polido, está bem novo aí a caixa, realmente é um relógio que vale a pena manter, restaurar ele. Esse é o C050. Agora só falta colocar o bezel e aí está pronto, já coloquei o decalco no lugar. O relógio também recebeu a pulseira nova, então está todo novo aí por dentro e por fora. Como dá um reset nele, sem abrir, pressiona os três botões simultaneamente, aperta segura, ele vai aparecer tudo oito, você solta e aí está o reset. Então vamos para os ajustes. O analógico é comum, puxa a coroa, só tem um estágio e gira a coroa. O digital aperta o botão de cima, da parte direita até piscar e no lado esquerdo o botão inferior vai alterando. Aí você vai trabalhar com esses dois botões, o da direita e o da esquerda. O da esquerda vai aumentando, três, quatro, cinco, seis, sete e da direita vai dando possibilidade de outros campos, hora, data, minuto para você fazer o ajuste. Deixa no ano 90 porque ele não vai até 2024. Você colocando no ano 90 ele vai bater o dia da semana correto. O alarme tudo funcionando perfeitamente. Alarme ligado, desligado. e na parte de cima você vai mudando as funções. Cronômetro, aciona, para no mesmo, zera no esquerdo e aí vai mudando as funções. E é isso aí, o relógio todo funcionando. Aí é o resultado dele. Não deixe de se inscrever no canal e ajuda aí para a gente bater esses 10K de inscritos tão perto. Compartilhe o vídeo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse relógio aí belíssimo C050. Ficou novo. Com certeza vai funcionar por muitos anos ainda. E se você quer enviar o seu relógio entre em contato e deixe uma mensagem que eu vou responder a sua mensagem. Valeu, muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. Se você não se inscreve ainda se inscreve no canal e se inscreve no seu joinha e até o próximo vídeo.